Oi, tudo bem? O vídeo de hoje é o pagamento de uma dívida. Eu vim ensinar pra vocês a maquiagem do dia a dia. E agora eu tô aqui pra gravar pra vocês. Vamos lá? Bom, vamos lá pra prática. A base que eu tenho usado é essa daqui, da Vult. Eu não vou ficar falando cores das coisas, porque eu vou deixar todas as maquiagens aqui no box de descrição. Assim não precisa ficar correndo pra anotar enquanto tá vendo o vídeo. Então assistam e aí depois é só olhar lá que vai ter, tá? Item por item. Eu adoro essa esponjinha aqui, ó. Tá? Ela já tá molhadinha e é ela que eu uso pra espalhar a base. Eu acho que fica uma camada fina. Por isso que eu gosto dela. Primeira etapa feita. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Uma outra base que eu amo é essa daqui, da Dior. Dior. Chama Nude Air. Eu amo, amo ela. Só que ela é mais cara, né? Claro. Ela é uma Dior. Então eu deixo ela mais pra dias eventuais. Ela é bem fininha. Ela vem até com conta-gotas, ó. De tão líquida que ela é. E eu adoro ela. Acho ela super levinha. Corretivo eu também tô usando o da Vult. Da mesma linha, que é o HD. Também recebi e adorei. E aí não parei mais. A base eu gostei tanto, eu tô usando tanto, que esse já é meu segundo pote. Eu já comprei. Esse não é mais o que eu recebi. O corretivo eu gosto dele claro. Porque eu acho que já dá um efeito iluminado. E eu passo aqui em cima também. Eu acho que já dá uma... Uma... Aliviada, assim. Já deixa com um aspecto mais homogêneo. Até muita gente me pergunta se eu uso sombra. E eu não passo sombra no dia a dia. É só esse clarinho do corretivo. Aqui eu tento descer fazendo mais ou menos um triângulo, assim, ó. Tá vendo? Eu espalho com o dedo mesmo. Eu tenho vários pincéis que são de corretivo. Mas eu simplesmente prefiro o dedo. Eu vou dando batidinhas bem leves. Eu não sei se tá dando pra ver. Mas eu não fico arrastando muito. Bom, aí... Eu amo esse pó translúcido. Que é da Shiseido. Esse... É assim. Eu já tentei usar vários brasileiros. Várias marcas nacionais. E eu não me adaptei a nenhuma. Eu gosto desse. Eu gosto do translúcido. Porque ele fica transparente. Eu acho que ele não pesa. Ele dá esse acabamento mate. Só que... Por já tá com a base por baixo. Eu prefiro. Eu acho que não... Quando eu passo pó mesmo. Eu acho que fica... Muita camada, assim. Fica mais grosso. A minha olheira é aquela que dá uma craqueladinha aqui. Então, eu pego esse de esfumar. E passo só um pouquinho do translúcido em cada olho. Assim, aqui embaixo. Daí eu garanto que ele não fica aquele marcadinho ao longo do dia, sabe? Os especialistas falam em maquiagem que nem é bom a gente ficar passando muita coisa. Porque quanto mais você passa embaixo do olho, mais você vai ressaltando, assim. Então, não é muito legal. Eu tenho bolsa. Mas é o único jeito que eu encontrei pra não ficar craquelado no meio do dia, que eu detesto. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que eu já tava com o protetor por baixo. Eu uso esse protetor aqui. Chama Biore Milk. Ele é fator 50. Não é brasileiro. É importado também. Mas é o único que eu amo, que eu acho que não deixa a pele oleosa. Ele é o único que não pesa. Aqui eu faço um contorninho. Com esse daqui, ó. Da Make Up For Ever. Tá dando pra ver? Ele já tá, coitado, todo detonado. Porque eu levei pra viagem e simplesmente bateu e quebrou um pedaço. Eu vou até ver se eu compro agora. Mas nada mais é do que um escuro pra contorno e um claro pra iluminar depois. Aqui com o pincel só com o que tá sujo eu marco aqui embaixo e eu marco aqui em cima. Olha o cabelo. Na verdade eu gosto de fazer com o cabelo molhado. Pra não ficar esses cabelinhos secos, sabe? Mas como eu ia fumar pra vocês, eu resolvi deixar assim seco mesmo. Então eu passei aqui. E passo também no nariz. Isso tudo escurinho. Essa marcação aqui é pra afinar o nariz. Eu nem tenho o nariz largo. Mas eu me adaptei tanto fazendo isso que eu acho estranho quando eu não faço. E aí eu passo o iluminador aqui no meio. Dessa mesma palheta, tá? O iluminadorzinho. E também passo aqui no cantinho do olho que eu gosto de iluminar. Aqui, ó. Só bem no cantinho. Bom. É isso. Aí vamos pro delineado gatinho que vocês tanto falam. O lápis que eu gosto é esse daqui da MAC. Ai, não vai dar pra vocês lerem, tá? Mas lá embaixo tem a cor direitinho dele. Aí eu começo aqui no cantinho. Vou pelo olho todo. Eu gosto de dar essa puxada. Eu acho que faz toda a diferença. Pra ficar mais lisinho. Eu acho linda aquelas meninas que mega se maquiam sem nem puxar. Mas eu não consigo. Eu preciso puxar. Então o olho tá feito. E vamos pro segundo. Todo mundo fala. Peraí. Porque senão se eu falar eu vou tremer a boca. Ó, aqui eu achei que ficou um pouquinho grosso no fim. Não tem problema. A gente pega um hidratantezinho qualquer. E corrige. Não foi intencional essa minha errada, mas às vezes acontece. Ó, passa um cotonetezinho e afina. É muito, muito simples. Eu não me preocupo muito com isso. A mesma coisa se borra rímel, que eu sempre borro. Pronto. Gatinho feito. Aí, hora de fazer o rímel. Que eu gosto desse daqui, da MAC. Eu acho que ele dá uma bela... Uma bela cobertura. Ah, então, o que eu tava falando pra vocês. Todo mundo fala. Ai, você acorda maquiada, tal, tal, tal. Mas assim, com a prática. E fazendo todo dia. Eu não gasto dez minutos fazendo. Então, assim, é uma coisa muito rápida. Ah, eu não mostrei pra vocês. Olha a diferença de um lado pro outro. Um lado com. Um lado sem. Dá muita diferença, né? E olha que esse aqui eu já comecei a passar. Então, meus cílios é longo. Então, ele sempre bate em cima. E eu sempre fico com borrado, mas depois eu conserto. Eu já não me incomodo mais e já não tento não passar em cima. Sempre bate. Eu não fico passando mil camadas, não. Tanto que, ó, tá vendo que eu nem voltei pro potinho. Eu só tô penteando direitinho mesmo. E aí, surge embaixo. Embaixo eu passo bem pouquinho. Eu também não volto, porque senão acaba borrando tudo embaixo meu... Meu olho. Pronto. Rímel passado. Daí, eu vou pro blush. O blush eu tô usando um da MAC. Gosto desse pincelzinho maior. Ah, uma coisa curiosa pra falar. Muita gente, depois que faz o contorno, fica esfumando, assim, o contorno pra ele sair. Eu não ligo, porque depois eu passo o blush por cima. E como eu também fiz, claro, né? Não é um contorno super marcado, tá vendo? Eu passo primeiro o blush, já em cima dele mesmo. Também não me preocupo tanto em ficar tão leve. Eu deixo o blush marcar mesmo. Porque depois eu vou tirar, quer ver? Vou mostrar pra vocês o que eu faço. Então, ó, eu passei o blush. Terminei. Aí, achei que tá marcado demais. Sempre fica marcado demais. Daí, eu venho com esse pincel que eu passei o translúcido. E simplesmente passo por cima. Ele tá limpo. Não passo nada nele. Só dou uma clareada aqui. Embora aqui no vídeo tá ficando mais... Mais escuro do que tá pessoalmente, tá? Não tá muita coisa não. Aí, eu pego um outro pincelzinho de esfumar. Que eu tenho só... Eu deixo só pra isso, esse. E esfumo aqui o nariz. Porque eu não gosto desse marcadão. Eu tiro o máximo possível. Na verdade, eu não gosto que fique nem um pouco marcado. É bem sombreadinho mesmo. Pronto. Tirei o marcado. Agora, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou fechar o olho. Tá vendo que tá tudo sujo aqui em cima de rímel? Peguei mais um pouquinho de hidratante, cotonete. E vou limpar. Pronto. Com o outro lado do cotonete, aí é uma dica. Todo mundo fala, ah, é sobrancelha, realçar a sobrancelha. Eu não passo nada. Eu tenho micropigmentação na sobrancelha, sim. Mas eu até já achei que saiu bastante. Só que o que eu faço? Quando a gente passa a base, sem querer, a gente passa em cima da sobrancelha. Então, eu pego um cotonete de novo, passo o hidratante e limpo a sobrancelha. Ó, só fico em cima dela, assim. Com o hidratante, sem nada. Não passo nada demais. Ó, olha a sujeira que sai. Isso é base. A gente, às vezes, não se dá conta, mas fica sujo. Passo do outro lado. Isso dá uma bela realçada e já hidrata também. Que o pessoal da micropigmentação sempre fala que a gente precisa hidratar. E é uma região que a gente não lembra, né? Aí, pego uma escova de dente, que eu deixei só pra isso também. Penteio a sobrancelha. Eu não passo rímel transparente, eu não passo nada. Lápis, nada. Penteio. E maquiagem pronta. É essa a minha maquiagem do dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, eu vou deixar todos os produtos aqui embaixo pra vocês, com as marcas e as cores. Então, fica fácil de anotar o que vocês gostaram. E se vocês quiserem mais alguma coisa, podem pedir. Eu não sou experta em maquiagem, apesar de gostar muito do assunto. Eu sou, assim, sei fazer o básico só. Mas é um básico que dá uma outra cara, né? Olha o começo do vídeo e olha agora pra ver a diferença. Eu acho que dá um ar pra gente de saúde. Ah, uma última coisa. Muita gente pergunta da minha boca. Eu não passo batom, é raro passar batom. O que eu uso é esse daqui, ó. Ele é uma manteiga de cacau, não tem cor, nada, ó. Da Blistex. E é o que eu gosto de passar. Eu acho que é o que hidrata, é o que eu mais adoro. É o que eu uso 98% do tempo. Raramente eu passo batom. Então, sempre que vocês me perguntam, é, na verdade, a cor da boca, às vezes, fica com restinho de base, assim. E acaba ficando mais clarinho de passar aqui a maquiagem mesmo, a base por aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Paguei a minha dívida dos 10 mil inscritos. Agora eu preciso pensar numa campanha pros 20 mil. Vamos bater essa meta? Tchau, tchau. Oi! Voltei pra falar uma coisa. Muita gente também me pergunta se eu retoco a maquiagem ao longo do dia. Normalmente eu não preciso retocar. O que eu faço é, no meio do dia, usar esses lencinhos que são de oleosidade. Então vem vários. Eu adoro esse da Clean & Clear. Vem vários. E aí, ao longo do dia, eu só passo, assim, e no máximo eu reaplico o translúcido. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.